Olá, estamos de volta com a lição de número 7 da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, o tema A Presença do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já se sentiu sozinho? Parecendo que todos tinham te abandonado. Uma vez, em uma das festas da minha cidade, eu era uma criança pequena, tinha oito anos, me perdi no meio das barraquinhas. Chorei muito, mas chorei. Mas me senti seguro quando os meus pais me acharam. Sabe o que diz a Bíblia? Ainda que meus pais me abandonem, Deus cuidará de mim. Salmo 27, verso 10. Além do caráter de Deus que nos dá segurança, temos também a sua presença que nos fortalece. Mesmo que o ser humano queira ir para longe de Deus, porque é sempre o ser humano que se afasta dele. Deus nunca nos abandona. Ele foi atrás de Adão e Eva, por exemplo, né? Buscá-los de volta. Onde vocês estão? Voltem para mim. O salmista disse, para onde que eu me esconderei da tua face? Para onde eu fugirei do teu espírito? Em qualquer lugar que eu for, tu estarás ali. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, diz o Salmo 139. Isaías 43, verso 13, fala que nós temos uma das mais lindas promessas da presença de Deus em nossa vida. Abre aspas. Jó mesmo viu o Deus transcendente em sua grandeza, governando o mundo em seu trono de força e poder. Mas também viu o Deus imanente que vem até nós e nos guia pela mão e nos dá segurança. Jó falou assim, Jó 42, verso 5. Sim, amados, o Deus transcendente desceu e devolveu tudo o que Jó tinha perdido. Esse Deus transcendente também é o Deus imanente que está conosco. O próprio Jesus tem o nome Emanuel, que quer dizer assim, ó, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Olhe para o seu lado, você não está sozinho. Mesmo que todos te abandonem, os seus amigos, a tua família, todos podem te abandonar. Mesmo em diante das angústias da vida, parece que você está sozinho, mas apenas parece. Deus está ao seu lado. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Fale com ele hoje e agradeça-o por sua presença. Em 1 Coríntios 13, Paulo enumera as três virtudes que sempre nós devemos ter na nossa vida e nos acompanhar. A fé, a esperança e o amor. E ele fala que a maior delas é o amor. Só que em Colossenses 1, 4, 5, ele afirma que tanto o amor quanto a fé só existem por causa da esperança. Esperança essa que é Jesus. E ele está ao seu lado hoje para te fortalecer, para te ajudar, para te guiar, para te livrar dos cristais da vida e para te dar uma vida cristã vitoriosa. Vamos juntos nesse dia, sentindo cada vez mais a presença de Jesus conosco? Oremos. Obrigado, bondoso Pai, pela tua presença. Teu Filho amado Jesus também, que sempre está conosco. E o teu Santo e Bom Espírito. Que essa presença nos dê consolo e força diante das lutas da vida. Nos dê um bom dia, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.